Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o DanHobby, já sabe né? Ó, não custa nada deixar aquele likezinho no vídeo, ajuda bastante o canal, tá? Dá aquele likezinho maroto ali, ó, só clicar ali, não cai dedo, quando não acontece nada, só deixar um likezinho, beleza? Seguinte, a gente vai dar uma olhadinha aqui hoje, né, que sempre faz toda segunda-feira, o que tá disponível aí no Warframe, nos NPCs. Mas tem uma coisa nova aqui, gente, ó, antes de mais nada, tá tendo um alerta aqui, tá, deixa eu vir aqui em alertas, tá? E tem aqui, ó, mais um fragmento de Arconte, tá? Tem mais oito dias, então além do que vem naturalmente toda semana, né, então tem mais um alertinha aqui, tá, aproveita pra não deixar passar, beleza? A gente vai ter esse aqui, tá, o fragmento de Arconte Azul, e aqui com a nossa casadinha temos um vermelho, tá, que é o ambar. Não, é o, é, ambar não, carmesim, desculpa, carmesim, ambar é outra coisa, tá? E aproveita também e vai lá em Sanctum, tá, aqui ó, que tem mais, também, mas até um pouquinho a gente passa lá e mostra, certo? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, lembrando, né, que a gente tem o quê? São três riscos que a gente sempre usa, toda semana. Esse é esse de aço, certo? Fragmento de Riven, opa. Sempre eu mostro que às vezes o pessoal, o pessoal sabe que tem, né, mas vamos dar uma olhadinha. Riven, tá? E também temos aqui, Garra de Patos. Beleza? Garra de Patos, show? Esse é esse de aço, assim que você liberar o preço de aço, que você vai fazer todas as missões, todos os planetas, as 250 missões, até liberar Sanctum, você vai ter acesso a isso aqui, beleza? Aproveita também aqui, ó, tem uma alertinha, tá? Ó, Fragmento de Rivens é fácil, agora que você vai fazer o levador ali, pra pegar o sua Jade, pega bastante isso aqui. E Garra de Patos, lembrando, matando em dúvida o boss, a carminha alcona lá, vocês no normal vem 10 e... Eu tenho pra você pegar mais, hein? E no Steel Path você vai pegar 15, show? Ó, aí você vai ter o seguinte, ó, não tem mais nada aqui, ó, tá? Aproveita aqui, ó, tem essa chavinha aqui, tá? O Tenchim libera essa chavinha com você. Você vai ter o quê, ó? Mais alertas aqui, ó, pra pegar esse aço, beleza? Aonde libera isso aqui? Como eu falei, todos os planetas, todas as missões, você tem que liberar o seguinte, ó. O seu principal, sua principal meta do jogo hoje é você vir aqui, ó, liberar Sanctum, beleza? Se você tiver meio perdido no jogo aí, você tem que liberar isso aqui pra ter acesso também aos fragmentos. Você vai conseguir aqui, ó, mais desses fragmentos aqui, tá? Na arconte, show? Bom, vamos fazer o tourzinho lá, disso sempre. A gente vai aqui, ó, sindicato. A gente vê aqui em cima, nos diversos, a gente vai falar com o Tenchim. E é nele que você vai poder ter acesso a essa chavinha pra liberar pelos de aço, beleza? E também te convidar você a participar das nossas lives. Gente, estão fazendo lives dos dois jogos, né? Cara, tá punk, viu? Mas tô conseguindo aí. E o Warframe, a partir das 18 horas, tá? 18 horas na Twitch. Antes disso, eu tô fazendo lives do Descendente, mas pode vir em outros jogos também aí, beleza? A partir das 18 horas, estou no Warframezinho aí. Bom, temos aqui nosso Tenchim. Honra do percurso de aço aqui embaixo. E temos aqui um Riven de escopeta. Eu acho meio caro. 75 cento de aço? Não, vou pegar aqui só o decotifador. Isso aqui ajuda a abrir um Riven. Se você tiver um Riven chato de abrir, faz uma maquininha lá e você abre. Quer ver aqui, ó. Vou sair daqui um pouquinho. É que agora, é que não tem o espaço, né? Mas digamos que você tá com o Riven aí, ah, dá um salto mortal triplo escarpado de costa e dá um tiro na orelha do bichinho lá. Não tem isso, tá, gente? Mas só pra falar. Você pode vir aqui, ó. Na sua... Maquininha aqui, ó. De mods. Você vem aqui, ó. É que eu acho que não devo ter nenhum Riven pra abrir. Quer ver, ó. Eu não tenho espaço, cara. Eita. Eu não tenho, ó. Deixa eu ver, Riven. Eu não tenho nenhum Riven pra abrir aqui, assim, ó. Tá? Eu tenho uma centena de Riven já pra abrir. Aí eu tenho que pegar esse Riven aqui, colocar numa arma e ver qual que é o Riven, mas... E você usa aqui, tá? Vou revelar aqui, tá? Aproveitando, a gente vai fazer o quê? A gente vai lá... Na terra. Lá aqui, ó. Na terrinha. Vigilha de ferro, tá vendo? Isso aqui só libera se você fizer isso aqui, ó. Eu tô com o Reros aqui, tá? Sem fazer a corrente de Reros. Paz, eu acho que eu nunca fui com o Reros lá dentro desse local. Deixa eu ver a primeira vez. E aí, você fazendo a corrente de Reros, tem acesso a... Não só aqui, gente. Até pro seu pergunto, Dan, onde eu vou parar aqueles monte de mod véio que te tinha, defeituoso? Aqui, ó. Vai reto aqui, ó. Se você quiser colecionar, você pode vir aqui, ó. Tá? Aqui dos mod defeituosos que você quer comprar, ó. Eu comprei tudo, mas a gente não usa, né? Só pra coleção, tá? Tá na lixeira aí. Você paga por crédito, tá? Então, a gente vai voltar lá. A gente vai falar pro nosso... Cadê? Pra cá, né? Não. Ele vai me perdi. Cadê o meu... Aqui, ó. Vamos com o paladino. A gente vai pegar aqui o fragmento de Rivens, trocar por o Rivens. Dois Rivens, né? E também por cuvas. Tá vendo aqui, ó. Cliquei aqui. Ó. Eu tenho aqui sete mil. Tchau, Maria. Tem que poder comprar um monte, né? Compra aqui. Eu não tenho onde guardar, mas eu vou comprar. Um escopeta aí, ó. Eu escopeta, compro outro aqui. É aleatório, tá, gente? Veio aqui de rifle, tá? Aproveita aqui, ó. Já pego mais cuvas. São trinta e cinco mil cuvas por dez, tá? Peço que comprar mais, hein? Mas agora, semana que vem, eu volto aqui e compro mais, tá? E agora vamos aproveitar. A gente vai lá em Duvirão. Né, Duviri? Tem um dormitório? Gente, sempre dá uma olhadinha aqui, ó. No NPC. Vez quantas coisas bacanas, tá? Quem vem Duviri aqui, ó. Pode vir aqui, ó. Dormitórios. Belezinha? Ou pode ir lá em Zalimã. É só você ir nos seus dormitórios. Também pode decorar, né? Quem quiser decorar aí, né? Eu não tenho muita paciência, cara, pra decorar as coisas. Pode perceber que minha nave tá com a decoração aí há milianos. Eu deixo a mesma cor só e vai. Então bora aqui. Aí vai ter Acrytis, um NPCzinho aqui. Ela só troca, gente. Os itens que você matar aí, a minhocona lá, né? E do boss. E também aqui, ó. Quem for mais assim, descabeçado. Tem aqui, ó. Culevo. Em dúvida. Tem até um vídeo curtinho que eu fiz. Põe aí Dan Robson, o culervo, o farm. Você vai mostrar direitinho pra você, tá? Mas quem tinha que mostrar aqui, o que tem de mercadoria disponível. Essa semana aqui, ó. Temos dois rives, hein? São 20 caripatos. Mais 20. Esse aqui, 35. Tá. Eu acho que... Bom, se você tiver tempo, valeria a pena. É. Tem curva também. Mas é pouca curva, hein? 5 mil curva? Eu acho que valeria mais a pena só o riven mesmo. Tá? Não, tem 5 riven disponíveis essa semana, hein? Não, tem 5 riven. Cara, tá bom a coisa aqui, tá? Bom, vale a pena? Vale. Esse aqui é de companheiro. Cara, eu tô tentando fazer umas bíblia de companheiro. Eu compro, cara. Eu vou guardar. Vou ter que fazer umas... Mais um farmzinho. Tá? Então, aí tem isso disponível. Agora, a gente vai lá em Sancton. Conforme você, tem que liberar isso o quanto antes. Que lá que você vai ter acesso a um monte de fragmentos de arconte. E também, ó. Não esquece disso, ó. Você vai ter acesso a o quê? A os seus... Pra você pegar minhas bíbliazinhas. A os seus arcanos. Tá? E os atletadores também, aqui, ó. Aqui, ó. Mas eu não coloquei você. Então, clica aqui. Comprar. O que você faz também? Nossa, eu não me dei essa arminha aqui ainda. Tá, aqui, ó. Deixa eu colocar o quê? O arcano aqui, ó. Tem esses banquinhos aqui, ó. Tá? Eles são os... 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 Os mais raros. Beleza? Você compra isso aqui lá. Compra não, né? Mas você vai ter que ter a sorte, ó. Isso aqui, pra fechar, ó. Falta pra mim um. Falta um, cara. Não, vai faltar um só, hein. E... Que é a dupla... Esse aqui, ó. Que é bacana. E esse daqui, falta... Ixi, falta mais. É, isso aqui não dá. Onde eu vou formar esse negócio aqui? Rapaz, desde que eu não lançou, eu ainda não fechei isso aqui, né? A gente vai fazer o quê? Lá em Sancton. É lá que a coisa... Que a brincadeira fica séria. Tô aqui, gente. Em Sancton, tá? Seria, entre asas, o nosso endgame, né? Então, você aí que tá... Não, onde eu vou jogar o airframe e aonde eu chego? É aqui, ó. Por enquanto, tá aqui, né? Agora... Ah, lembrando, gente, ó. Eu vou fazer um vídeo especial aí. Acho que amanhã é quarta. A gente vai ter uma saída em prime grátis aí. Na Tenocon. Mas aí eu deixo pra fazer o vídeo na quarta-feira pra lembrar o pessoal. Show de bola. Eu vou fazer o seguinte aqui. Vou vir aqui, ó. Temos aqui o pássaro. Aproveita. Ó. Tesouros brilhantes aqui embaixo. A gente tem aqui mais um azulzinho. Tá? Esse aqui você troca por reputação. Tá, ó. É 30 mil de reputação. Compa aqui. Agastei minha reputação. Aí eu reponho lá embaixo. Porque aí troca por voca. E como a gente faz a missãozinha aqui, acaba pegando tudo por voca aqui, ó. Eu venho aqui embaixo. Tá, já falo com ele aqui. Só pra repor, ó. Como se eu mais se é 30, mais... Então, eu tenho 32 mil de reputação. Eu gastei 30. Aí eu venho aqui, ó. Pego qualquer voca dessa aqui, ó. Toco isso aqui, ó. Já tenho 30 mil aqui, tá vendo? 31 mil. Já resgato. Sim. Beleza? É quase toda semana. Agora aqui é o seguinte. Voltando aqui, né? Fragmentos de Arconte. Então, você tem essa opção aqui. Você tem que liberar... Faz Sancton até o level máximo, tá, gente? Beleza? Ó, Células Netra. Beleza? Tem aqui, ó. Temos 5 missões. Você vai repetir a missão 5 vezes. E tem a chance de vir aí os fragmentos de Arconte. Fumada e tal. Melhor ainda. Adaptadores pra sua menizinha. E o Arcano que eu preciso também. Show? Você pode fazer 5 missões aqui. Ou... Se você estiver bem buildadinho na sua conta. Aqui em cima tem um Lloyd. Deixa eu pular aqui em cima. Temos um Lloyd aqui, ó. Tá? Aqui é o mod mais difícil. Mas a recompensa vale a pena. Aqui pode ter vir mais 5 aqui. Você pode fazer... Você vai gastar 2 desses pontos aqui. Também esse ponto aqui, ó. Pulso de busca. Você vai gastar 2 com ele. E faz mais 3 lá. Tá? Beleza? Mas aí vamos ver o que temos disponível aqui. Temos um Frost. Uma Nyx. Oh, legal. Sobrevivência, alquimia e extermínio. O Frost é legal, hein? Conjala os bichinhos, matar... E acho que vou fazer o seguinte. Acho que vou de Frost aqui, hein? Temos aqui uma... Bubônico. Secundária. Tá meio zoado pra mim aqui, hein? E aqui... Irudo. Essas árvores não estão muito boas. Mas eu acho que vou fazer com Frost. Tá? Pra isso. Nossa, mais espinha do queixo. Aí eu teria que ser... Olha, como faço pra escolher isso aqui, tá vendo? Tá tudo fechado, né? Então vamos lá. Vou de Frost. Vou de... Bubônico. Fusinai. Fusilai. 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 Que arma que é essa? E... Time. Irudo, cara. Vamos ver. Seguinte, como se usa isso aqui? Vem aqui, ó. Opa. Equipamento, arsenal. Tá? Vamos pegar o nosso Frost. Eu montei um Frost pra sobrevivência, que ele vai dar conta. Ah... Vamos lá, Frostzinho. Eu posso ter a build depois, tá, gente? Temos um Frost aqui. Deixa eu ver como é que eu vou começar a minha build. Alcance força? Pode ser, hein? Ó, vou isso aqui. Ele pediu pra eu ir com o bubônico, né? Bubônico tá aqui. Hum... Aqui. Fusilai, né? Fusilai. Ixi, não tá nem buildada essa minha, cara. É, arma ruim? Não, não sei não. Deixa eu ver se tem outra coisa lá. Filho, essa arma não dá, não. Eu tenho aqui... Tem só a Zimus, cara. É, vai ser... É, não vou nem usar a segunda área, tá? Zimus e talvez eu vá com... Iudo. Vamos ver. Apertar aqui, vamos lá, de novo. Esque, né? Equipamenta sinal. É, a situação minha não tá muito boa, não. Mas vou ter que ir com o Frost. Aqui vamos lá de... É... Qualquer que é a arma lá? E... Deu branco. Deu branco. Tá. Vamos aí. Deixou aqui... É, Irudo. Talvez é Irudo. É, acho que minha Irudo tá mais... Tá, tá com quatro forma. Tá. Agora aqui... Qual que era a outra? Esqueci a arma, rapaz. Deu branco. Aqui, ó. Ah, Zimus. Ah, até que minha Zimus não deve tá muito ruim, não. Também tá sinal. Minha Zimus, acho que dá pra brincar um pouquinho. Vou ter que montar uma buildzinha nova, né? Zimus. Ixi, não tem nem forma, né, bichinho? Vou ter que buildar ela. Caraca. Tá. Vou... Ixi, Maria. É, vou ter que buildar isso aqui, né? Vou ter que dar uma buildada nessa... Ela tem tóxicos, tá vendo? Nossa, não tem nada, rapaz. A Zimus tá coitadinha. Você tem a Zimus Prime? Não, né? Não, né? Porque eu acho que não tem versão Prime Zimus. Tem não. Vou ter buildar essa encrenca aqui. Bom, já tem buildar ela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só pra poder... Agora eu acabo de buildando até essa aqui, ó. Eu não tenho. A Daga Igna. Acho que eu não tenho a buildada ela. Hum... É. Bom. Eu vou deixar aqui, ó. Tá? Aí quem tiver tem aqui, ó. Reduzir a munição, restaurar por... Ixi, pera aí. Aqui, ó. O atraso de recarga do escudo. Aumentar em... 500%. Ixi. Todas as habilidades serão desativadas até que 50 inimigos sejam. Beleza. Pode deixar. Consumíveis vão poder ser utilizados. Vale, boa. E aqui. Reduzir a munição, restaurada por coletas. Ou consumíveis. E minha bubônia... Minha bubônia pode ir assim. Vou com essa aqui. Eu acho que esse aqui, ó. Atraso a recarga do escudo vai ser complicado. 500%. Eu não vou ter escudo. Eu vou só bater na vida. Não vale a pena não, tá? Aqui eu ponho aqui. Desbloquear. Vou gastar dois pontinhos aqui. Vou gastar dois pontinhos. Pode perceber aqui, ó. Aqui agora. Deixa eu falar com ele aqui embaixo. Com o nosso... Eu vou ter medo da minha bonitinha, hein? Ó. Agora eu tenho aqui. Aqui, ó. Sala Netra. Fazendo transmissão. Tá? Mas... O que eu vou ter que fazer aqui, ó. Pitae, esse equipamento. Deixa eu mostrar como tá o meu... Frost pra vocês. Rapidinho aqui, ó. Tô usando, você viu, né? Ahn... Puta. Não pode eu furiar a cana daqui, não. Eu posso nem usar. Eu vou usar. Qual a ideia aqui? É eu conseguir tirar a armadura dos inimigos, tá? Então esse congelamento dele aqui, ó. Vai ser muito bom lá pra poder ter o controle. Pra ajudar o pessoal lá. Falou, gente? Então aqui a gente vai tá... Então essa semana aqui, cinco... Você viu, né? Cinco Rivens. Tem aqui essa Laneta aí. Ah! Um deles... Não esqueça de fazer uma coisinha. Só pra você... Deixa eu sair daqui um pouquinho. Que é importante, né? Eu nunca vi acontecer. Mas quem sabe, né? Na nave tem um fortalecimento. Antes de eu... É, eu devia ter feito isso antes, né? Aqui embaixo, ó. Por uma semana. No sistema do Helmet. Você tem aqui um fortalecimento também. Ó. Ó. Eu teria aqui a Jade. Eu tenho aqui Nova. E tenho aqui o Grindel. Teria uma modificação. Se eu sentasse aqui em vez de estar com Frost. Segundo os três, eu podia vir aqui, ó. Fortalecimento ficaria uma semana. Mas. Tá? Isso aí mais pra brincar aí. Eu não... Eu ainda não... Eu vi que... Eu não sei se tem relação. Eu nunca peguei nenhuma mensagem. Uma... Uma missão. Onde lá... Em Sancto tivesse o mesmo aqui. Não sei se é coincidência. Mas vamos saber. Falou? Deixa eu ir lá aqui no vídeo. Ah, eu espero você nas nossas lives. Tem sorteio. Tem Discord. Tem clã. Dá pra jogar junto. Abrir aias. Formar relíquia. E aí vai. Tá? Se for console PC. Venha pro nosso clã aí. Deixa eu ir aqui no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Bom farm. E... Às 18 horas eu estou aqui no Warframe. Tchau.